Galeta, vamos fazer um vídeo de vídeo do Seu Fantástico, tá? Bem, a versão dele é o Quatro do Quatro do Fantástico, tá? De novembro de 2001, tá? Por ser Jay Kirby, o nome dele é Heart Richides, né? Ele é da Califórnia, tá? Então, aí está ele. Ele é o Nathaliel Richides. É... É... É um gênio. É um gênio científico. É um gênio do nível semelhante de intelecto e interesse. Uma graça por digio, com habitão. Especial em matemática, física e mecânica. É... Heart Richides estava fazendo os circuitos do nível universitário, quando tinha anos. Eu tinha até o Quatroze anos, tá? Então... Não. Mas eu tinha. Então, eu era de Colômbia. E... E fica... Em 25 anos, está de onde eu visiti. Aos 20 anos, ele tinha vários diplomas de ciências. Ele conheceu nessa... Vai ser que ele conheceu o Benjamin Genguin. Que é o Coisa, tá? Eu havia começado por estar uma nave estelar. Mas ele viaja meio espaço, compartilhando com seu colega de quarto, tá? Ele vai ter o colega de quarto. O Victor Vandu, tá? E Dom conheceu seu bem-meio, isso aqui vai ser igualado intelectualmente. Considando que a gente começou a rival. Uma vez com o seu um de rede, determinado pelo Vaké, é a melhor. Dom conduziu os elementos imprudentes, que realmente amagam seu rosto. Ele levava a sua alma de todo estilo. Aí, claro, ele vai viver a cadena, em física e engenharia elétrica. Na época, não sei se sentias militares, mas a unidade também, 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 com a comunicação do exército. Vou ver... Ele... Os 20 anos, as oianças, também, de confitação do governo. A finalização da pesquisa, ele ia para Marte. Mudou esse pouco tempo, ficou no Ivitrenhand, né? Que foi... Sua história, né? Que foi... De goleiro de quarto, gente, na faculdade, também, em Bambuim. Uma época do teste, o isolado, a gente, o dia estava realmente... E, claro, não canta nada. Claro, tá... E o... E o... A sua também, ia... E o Johnny Store também, que é imã da sua. E eu não ia deixar ela ir sozinha, ó. Minha mãe dele, tem... Tenta... Tentar... Purtir, vou até então. Tchau. Então teve um acidente, que foi o raio de explosões, de radiação cósmica, que deu a eles poderes. Ele foi escrito para Lideu, que ocupa o sobrenome de Sion Fantástico, na cidade de com tua filha. Só vai dormir que a Raza Bregó assistiu isto nasce. Então ele deu rodasias, e para aquele que sabia o momento de ser odiado, se vocês poderem, sem uma imagem, por ficar tão exagerada. Ah, então ele vai virar o Scruise. Então ele vai ter também o Topé, o Iome Aerocular, vai ser um dos V, nessa fase. Então ele também vai descobrir a zona negativa. Primeiro, ele vai ter um Subtano, que vai ser com o Galactos, que é o Sufísima Adianta. Então é Galactos. Bom, esse é o vídeo de quarta. Eu estou vendo aqui o vídeo de sexta, acho que vai ser do Galactos, tá? Não é nada do metodo, mas acho que vai ser. É, também precisa de comer, é um Homem Psícico. Também ele vai pintar, ele vai... Não, ele vai ter... Ele vai, ele vai ter uma época, ele vai... Se afastar o quarteto, não é? Acho que ele é o Sul. Ele também, vou registrar... Ah, ele vai participar da NGS, viu? Ele vai apoiar, tá? O Homem de Ferro. Então é desse tipo de comentário, isso tá aqui, no NGS, NGS, viu? Ele vai apoiar o Homem Chant, entendeu? Então ele vai ser o maior registro. Ela... Ele até vai ajudar o Thorne, que é um... O Gônio do Thor. É... Que matou a Goliza e quase matou o resto da família. Até que Sufísima Adianta teve essa valor. Até logo depois, Sufísima Adianta junto com o Zony pra se juntar... Ah, a equipe do Capitão, né? Espírito que se levasse a Red a ensinar o Convito rapidamente. E... Ele... Também ele vai... Então ele vai ter, né? Ganho de Arruque. E você sabe que ele já vai ter... Ai, tem vídeo. Ele vai ter... Ele não subiu, né? E Descente que... Ah, ele vai ter a fundação com o Futuro. Então é antes que ele... Ele... E ele vai... Ele vai se juntar... Com... É... Ele vai se juntar, tá? Com... O Homem de Ferro. É... Raio Negro. Bem, é um pouquinho depois da guerra civil, né? É... Nada... Reuniu, né? Foi... Na guerra... O Mundial Hulk, tá? Foi que ele... Ele vai reunir, né? Um vai se reunir, né? Ou... Não sabe que depois que o Hulk fica... É... Eu sei que... É... Ele vai... Eu vou botar a Negra. Aí vai... Oi! O Raio Negro. Ferro. Já vier. Seu Fantástico. Com de Ferro. É... É... Hayware. Namor. Acho que ele tá no meio. E... Deixa eu ver... Aqui... A equipe de unidades... Eu acho que é 70 equipes aqui, tá? Deixa eu ver aqui... É... Ai, ele do 2 tem, né? Então... Não, ele do 2 tem, né? Que faltou... Do 2 tem, então é... É... Ele... Negra, eles vão fazer... Eles vão... Eles vão decidir que o Hulk... O SMA ou o Hulk não ficar aqui na Terra... É... Então ele vai mandar o Hulk... Eles vão mudar o Hulk para o espaço... E vai ter stories para ele entrar Hulk... E depois Hulk conta o mundo... Que ele... Ai... Isso... Vou sentinar... Você já vai junto? Deixa eu ver aqui... Não... O Hulk também tá junto, né? Eles vão... Eles vão... Então o Hulk vai voltar, né? O Hulk vai... Acabar, vai depois, né? Vai ter essa saca... A gente vai ter... Vai ser... O Hulk vai ser, né? O Hulk vai ser形ado com ele... É um music... Mas assim... Não sombra aí... O weniger... Não sombra aí... Vai be... Vai subir uma equipe, tá? Que vai ser a surturação futuro. Presenter ela... A gente vai ser... Um dos únicos sobreviventes nessa época... Que vai... Que vai se... Viver com os suminões... Tá aqui... Tá escutando na balsa... Totalmente. Cortas alorsitas... Com vários outros heróis... Não ser dúvida da revista Bewctor España... E vai... E vai... Ele... Ele... É, são os meus mentos, o que eu rei de Boteino encontram uma maneira de salvar o mundo enquanto o criador está focando em matar esse inimigo. Eles vão conseguir tá, resolver tá no final? Eles vão vir fazer um reboot, né? Um reboot é... Vai requear, tá? Então ele vai requear a terra. E seus filhos nasci mal, vai usar os poderes de Franklin. Ele vai conseguir que ele possui o multiverso. Depois eles, né? É... O fantástico pelo Grieve não viam de todas as coisas. Quando as suas energias baseadas em bem ontem, quando Franklin ficou com apenas habilidades e imitadas de estroço até a realidade. Grieve passar a forma de ser em muitos estrutura. Tudo aí que se funcionar mesmo depois, quando o Mimino Golar foi morto. Quando o Sr. Fantástico enganou o lugar, vi. Às vezes com o ex-do do Quanto Fantástico até eles, com a coisa de Toshimano. Quando todos os outros que faziam parte do Quanto Fantástico também apareceram. Grieve acabou sendo expulso, que a maior parte da equilíbrio foi destruído e forçando a retornar a sua universo. Os brasileiros, enquanto os eróis, conseguiam fuzitar. É como a gente não é ficado. Aqui é o novo... Dentro das estrelas do Obrer vinha todos eles em casa. Aí é que depois disso... Foi a Marvel, né? A Disney, ela quis cancelar os títulos do Quanto Fantástico. Então... Não teve muito mais histórias do Quanto Fantástico. Depois das Guerras Secretas. Então... Eles ficarem meio que abandonados, tá? Então é... Meio que fizeram eles ficarem meio... Escondidos. Aí 2018, acho que foi que eles começaram a se trazer de volta, tá? Façando melhor um pouco. Galera... Aí tá bom, hein? Poder de habilidade, aí vai ter... Interacto de nível genial... Espe según ángel genio... Visco biologo e químico... Excelente cidade... Meio habilidade... Etonimidade submombana... Mudança de forma limitada. Eu domingo, ele vai pra ver se ele vai ver. O filme foi lançado, tá? É The New Fantastic Four O filme foi The Van Pentate e Quatro Vê o Hulk É O Homem, hein? Os maiores The Van Pentate e Quatro Os maiores heilas do mundo Os maiores heilas do mundo O Super Ghost Show Os maiores The Van Pentate e Quatro O filme foi lançado O Alex Withers Mas esse filme não foi lançado, tá? Já vai ser, mas ele tá Hulk, tá? ele gostava de 2015 pro Mar de Estrela, que é um filme que falam que é muito ruim ah é claro, ah não, eu li errado aqui, também vai aparecer em Contático Form que é um filme bom tá, em 2005 e depois a continuação vai ser pro John Garfield eu acho um filme legal, eu gosto desse filme e depois ele apareceu no Doutor Stein e o Multifazio da Lucure que é feita pelo John Garzynski, nasce o DIN, do The Office, da terra 838 é, ele é um filme fantástico, eu acho que ele não vai voltar como John Garzynski, bem, eu gostaria eu acho que ele vai voltar, tem algum rumor, tem algum rumor, bem... é, o que que veio de Star Wars? Iron Hand, mata todo o Iron Hand tá bom, o Cardinal 4, Playstation 3, 37, jogos, tá o Batman, o Batman, o Marvel Ultimate Alliance, coisa do VN, do filme de 2005 o Avengers of the Soulvisa Pateado Marvel Ultimate Universe 2, Marvel Super Hero Squad Online o Demand Marvel, Capcom, o LATIC 4, B4F3 Marvel Ultimate Universe, Marvel Super Heroes, Marvel Club United, Marvel Postcast, Marvel Ultimate Alliance, The Black Odey Então é isso galera, é comentário que ele vai aparecer em, é e ele vai aparecendo em, ele vai aparecendo em conteúdo como, ele vai ter figuras de ações né, então é claro que ele sempre, não ele, ele vai ter configurações né, é como, como, é como a Marvel Legends né, vai lançar ele tá, então essa é a versão de 2020, que foi a mais recente, teve 2021 também, que, tá, agora o final, eu baixei, eu, a figura de 2020, embalagem vintage né, que é essa embalagem aí, então, ai que boi, essa aí eu gostava de Super School, eu achei bonita, mas era, mas era um uniforme um pouco mais recente, eu gostei de um uniforme um pouco mais antigo, esse é do filme né, é bonito, eu acho, enquanto eu pesquiso, eu acho alguns antigos tá, ai ó, do, do, do filme tá, a embalagem que eu achei bonita, só que é um pouquinho caro, essa aí é exclusiva da Marvel Winston, então vai ser bem, difícil de achar, a gente pode achar bem caro, então é, e tem claro, da Marvel Universe, Marvel Legends, 13.75, que é uma, ficou bem bonita, eu quase comi o mesmo passado, então, e tem até a segunda, né, no filme, bem bonita de imagem né, ah, tem as coleções com a teto, então é, é isso, é, ah, e tem foco pop né, tem foco pop no ramo dele, tá, então, uma coleção só dele, tá, então, é, quase comi, quase, consegui, um mês, esse mês, em um pedaço de Super School, só que eu, não peguei, peguei o Thanos, até Rio Seals, mas o Super School quase veio na minha casa, eu gostei de ter ele na coleção, eu vou, então tchau, tá, tô cansado, que é isso, deixa um minuto, um minuto aí, é, ah, eu nem pesquisei, ficar mais rico né, agora, eu, o vídeo já ficou longo, o vídeo já ficou longo, tá, já foi um vídeo longo, que eu já deixei um vídeo pouco mais longo, o vídeo de segunda já ficou um pouquinho longo, né, foi um,bury, O papel de Venomizado E o papel comum É Esse Tem um que é da Marvel Collector Corps Ó Da Ibis O Marvel Collector Corps Isso aí é Acho que foi um Não foi oficial né A Marvel Collector Corps E a coleção oficial Que eu falei que tem Foi esse Super School aí Caso eu comei tá Caso eu consegui Tem essa coleção da FECO né FECO eu não sei É isso É Faltou uma imagem Não como imagem É É